Quem passa pela Prainha não tem como não se encantar. Construída em 1535, em estilo colonial e traços do barroco, a Igreja de Nossa Senhora do Rosário, conhecida popularmente como Igreja da Prainha, é a igreja mais antiga do Espírito Santo e uma das três mais antigas do país. Depois de alguns meses fechada, a partir de agora, a Igreja do Rosário está aberta à visitação do público. A Igreja do Rosário não é um patrimônio exclusivo da Igreja Católica, mas ela faz parte da memória do Estado do Espírito Santo, porque neste espaço, no entorno dessa igreja, aconteceram os principais fatos históricos, políticos, religiosos da nossa história capixaba. Portanto, manter a Igreja aberta significa manter aberta também a nossa história, para que outros também possam conhecê-la e possam entender aquilo que é a alma capixaba aqui nesta igreja simbólica de Vila Velha, nossa Igreja da Prainha. Vila Velha está preparada para acolher todos os turistas e também acolher os seus moradores que desejam conhecer a história de Vila Velha e do Estado do Espírito Santo. Afinal, o orgulho de ser capixaba começou aqui, nasceu em Vila Velha. A Câmara oficializou Nossa Senhora do Rosário como padroeira de Vila Velha por uma reivindicação, inclusive, da comunidade franciscana. Nossa Senhora da Penha, padroeira do Estado do Espírito Santo e Nossa Senhora do Rosário, padroeira de Vila Velha. Isso para reconhecer a importância da presença franciscana, da religiosidade do povo capixaba e da importância histórica que tem esse monumento para Vila Velha, uma das igrejas mais antigas do Brasil em funcionamento, que está aqui no nosso sítio histórico. 11 servidores efetivos vão trabalhar no atendimento ao público aqui na igreja. Eles participaram de um curso de capacitação ofertado pela Prefeitura de Vila Velha. A capacitação dos servidores faz parte de um plano de valorização do turismo Canela Verde e integra um projeto amplo de divulgação dos recursos naturais, monumentos históricos e potencialidades do município. A gestão do nosso prefeito Arnaldo de Vila Velha, a fala do resgate da história, da valorização de Vila Velha, como aonde começou a colonização do Espírito Santo e a colonização do Brasil, não poderia ter sido escolhido em outro local, senão a mais antiga igreja em funcionamento no Brasil, que é a nossa igreja do Rosário de Vila Velha. O horário de visitação é de segunda a sexta-feira, das 9 horas da manhã às 5 horas da tarde. Já a missa acontece todos os domingos, às 8 horas da manhã.